Eu anjo, eu tô louco, nessa safona, tão linda e tão bela Tá desafinada, mesmo bagunçada, mas eu gosto dela É uma safona que eu tenho clarinho e muito amor Foi uma herança do meu grande pai que me deixou Ele se foi daqui desse mundo e foi morar com Deus Papai, eu lhe peço, se tiver me ouvindo, eu vou lhe dizer Te peço perdão, aqui nessa vida sou difícil de sofrer Saí do Nordeste sem depressão, eu não sei porquê Eu vim pra São Paulo, nessa capital eu só vim sofrer Mas quando voltei lá pro meu Nordeste não encontrei você O meu coração ficou tão partido, mas quando chorei Foi um momento difícil, fiquei abalado, mas me conforme E hoje eu toco nessa safona tão linda e tão bela E quando eu toco nessa safona eu choro com ela É eu me lembrando de quando você tocava com ela Eu me lembrando de quando você tocava com ela Eu vim pra São Paulo, nessa capital eu só vim sofrer Mas quando voltei lá pro meu Nordeste não encontrei você O meu coração ficou tão partido, mas quando chorei Foi um momento difícil, fiquei abalado, mas me conforme E hoje eu toco nessa safona tão linda e tão bela E quando eu toco nessa safona eu choro com ela Eu me lembrando de quando você tocava com ela Eu me lembrando de quando você tocava com ela Eu me lembrando de quando você tocava com ela Eu me lembrando de quando você tocava com ela Obrigado.